Só se passaram 3 segundos agora falta 9 e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tu dar a sereca pro bandido Quem mandou tu dar a sereca pra sereca pro bandido É tcheka, 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 ela só que é os envolvidos Tence muito forte com a sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, pra sereca, sereca É tcheka, tcheka, soca, soca, ela só que é os envolvidos DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria Me cheiai na tua sentada, só você que faz gostoso, então vamos marcar Já tô enfodendo daí, a boca dela balança, vou dançar na boca Me cheiai na tua sentada, só você que faz gostoso, então vamos marcar Só me dá uma chance, aproveita que é o resto Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho, te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, guardar de ladinho, catucar seu sentimento Vai dar uma chance Então não posso fazer Foi isso que eu disse, nada de Então assim É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada, passarão e traficante Ela fica sonhada, passarão e traficante Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai se apaixonar no banheiro periculoso Eu vou Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta um ave, senta de novo Vai se apaixonar no banheiro periculoso Esse é o KSG Tipo, Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na sureca O gabo Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na sureca Eu vou te ter Fala no mundo, você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra Fala Fala pro meu apê Uma resídua pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no vivo do P.H. Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada, passarão e traficante Ela fica sonhada, passarão e traficante Amiga, tá ligado? Os do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? Minha noite alaçada Cariga Os diversos Gustavinho Papadinha de mar Não presta Vem, 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 divisa Vem, vem Vem, vem, vem Esse é o Esse é o Esse é o Esse é o Este é o Oi! Esporregou 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 E aí, meu amor do YouTube Vamos mais uma na piscão Esporregou Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Vai mandando pra ela expor Tranquilo, meu sapato é muita calma Só sai, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre a briga Já sabe, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, meu sapato é muita calma Só sai, eu sou novinha O que é o meu sapato é o meu O que é o meu sapato é a morte O que é o meu sapato é a morte O mano, o mano de JCM É o brabo da putaria Eu, eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Eu só vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir É, é, tem muita grana me esperando Eu não posso Pega a palma Tem que te machuca Do sofá dançada Te deixando louca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sim Fica sem alta Quando tem zampar Mostra um neném Pegada bruta Que dá suco na costela Saca, 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 saca Vai pegar está Toma, 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 toma botadão Soca, 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 focadão Ai, droga Amém 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 Ei, PH Calvi, vai eu mandando pra ela expor Tranquilo, não se apaga, muita calma, só sai, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha morte sobra, briga, já sabe, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, não se apaga, muita calma, só sai, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha morte sobra, briga, já sabe, não sou santinha Esse é o Menor Jota Olhou pro R do Levado Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as ré de ciroque pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pé de tapa bem forte É agressividade, então vai tomar Toto, toto, cada profunda Só soco na nuca Chão de cabelo Toto, toto, cada profunda Só soco na nuca Jota Jota que a limita Toto Toto Legenda Adriana Zanotto